Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de looks monocromáticos. Já tô aqui preparada com o meu saquinho para escolher a cor. Escolher não, né? Sortear a cor. Se você não sabe o que está acontecendo, tem uma série chamada looks monocromáticos, onde eu faço um look inteiro com a mesma cor sorteada, pela sorte, nesse pacotinho. O link do primeiro vídeo vai estar aqui. Vamos começar com o nosso saquinho de sempre. Nosso... não sei, a gente não deu o nome pro saquinho, mas a gente vai pegar aqui. Vamos pegar aqui uma cor e saiu a cor verde. Gente, um look inteiro verde. Eu vou ter que fazer, gente, dos pés à cabeça. Esqueci de falar dos pés à cabeça, que eu sempre falo. Dos pés à cabeça, verde. Então, assim será, né? Miss Natureza. Beleza, gente. Verde. Vamos começar o nosso look aqui, então. Vamos ver o que a gente pode encontrar com essa cor maravilhosa. Olha, nós temos alguns vestidos. Nós temos essa capa que custou o olho da cara. Eu não sei porque eu comprei. Eu achei que a gente ia usar ela em muitos desafios. E acabou que a gente só usou em um. Então, eu tô determinada a usar essa capa nesse desafio agora. Então, a capa eu vou usar. Continuando. Essa saia da Diana. Diana? Do Princesa e o Sapo. Ué, gente. Esse vestido tá na cor errada. Covet. Hello. Vamos ver aqui esses vestidos. Nossa, gente. Que look lindo. A saia da Tinkerbell, mas acho que fica demais, assim. Esse colete. Ai, gente. Eu adoro macacão. Eu sempre procuro mais chances de usar. E agora, a gente tá com o verde. A gente vai usar esse macacão. Ok. Tem esse macacão aqui também, mas acho que o outro tá melhor. Quanta coisa verde, né? Vocês tão vendo aqui eu descendo um monte? Vou usar esse negócio no pé também. Ai, que coisa mais fofa esse vestido. Agora, eu já não sei mais. Tá. Eu quero ir com um visual mais clean. Pra realmente destacar esse acessório que eu comprei. Então, a gente vai procurar agora as coisas que faltam. Porque eu já achei esse macacão e eu decidi... Decidida a ficar com ele e a usar ele. Então, vamos procurar agora por sapatos. Tem esse aqui que é de camurça, né? Bom, não tá aparecendo lá essas coisas aqui. Ai, tem esse aqui com o abacaxi. Vou deixar porque eu achei fofo. Se bem que a pontinha, ele não tá aparecendo verde. Então, eu vou deixar esse aqui mesmo. Que tá aparecendo verde ali. Beleza. Vamos ver acessórios verdes. Que acessórios que eu tenho. Nossa, gente. Olha esse óculos. Coisa mais linda. Ai, eu vou deixar esse óculos. Gente, não... Eu vou deixar esse óculos, tá? Ai, só pra avisar que eu já encontrei a maquiagem verde antes do vídeo. Porque senão eu ia ficar aqui anos procurando, né? É a Full Oil Green. É uma maquiagem que eu era muito viciada quando eu tava no nível 11, 12, 13. Até começar a vir umas maquiagens, assim... Atlantis. Até chegar a Atlantis, eu tava completamente viciada em Full Oil Green. Então, é um look sentimental, entendeu? Joias, eu sei que tem bastante. Então, vamos lá. Vamos procurar todas essas coisas. E quando a gente for achando, a gente vai tirando. Nossa, gente. Olha esses brincos lindos. E essa daqui também. Quero coisas que apareçam. E isso aqui aparece pelo visto. Esse aqui aparece mais. Vai ser esse. Então, vamos tirar brinco daqui já. Polar. Eu queria também alguma coisa... Nossa, gente. Ai, isso aqui combina até com as margaridas. É margaridas? É girassol. Nossa, eu cliquei sem querer nesse anel. E ele é super chamativo. Mas ele é um pouco azul. Vocês não acharam? Vou procurar outro anel. Calma. Pulseira. Peguei essa pulseira aqui sem querer, mas tá ótima. Colar. Só falta um anel agora. Definitivamente esse daqui tá aparecendo mais. Será que alguma bolsa vai bem com esse look? Não parece, né? Porque é um look mais clean, como eu falei. Meio de passarela. Tem tantas bolsas. Ai, ficou bonito, né? Aquela bolsona. Vai essa mesmo, então. Vamos ver se tem algum acessório de cabelo verde. Bom, aí tem flor. É. Tem isso daqui, mas eu acho que vai cobrir meu acessório. Quero que seja principal. Então vamos procurar cabelos que joguem pro outro lado, como esse daqui. Será que não tem um totalmente verde? Acho que isso é um pouco loucura para o Covid, talvez. Ah, eu gostei desse. Pena que não é. É mais um turquesa. Nesses cabelos loucos. Será que tem? Não. Gente, por favor, me dá um cabelo verde. Nunca pedi nada. Nunca usei esse cabelo na minha vida. Aqui eu sei que tem verde, mas eu não queria muito, assim, usar. Porque eu acho esse cabelo meio feio, né? Mas é o que nós temos. Foi isso, gente. Esse é o meu look totalmente verde. 100% verde. Mais um look monocromático pra conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever. E de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau! Tchau!